Eu sou como você, às vezes eu não quero trabalhar, às vezes eu penso dez vezes antes de levantar. Nesse exato momento eu tô pensando, eu não queria ir trabalhar, queria ficar em casa, queria arrumar minha casa. Eu me sinto sozinha às vezes, mas aí vem uma força de dentro de mim que me diz, vai lá. O ontem você não pode mudar, o amanhã não existe, porque o futuro a Deus pertence. A gente só tem o agora, eu só tenho o agora, você só tem o agora. É difícil, caminhar é muito difícil, viver é difícil. Mas ao mesmo tempo, a vida é um palco, a gente acorda todo dia e a gente tem que ser grato. Grato pelo quê? Grato pela sua casa, pela roupa que você tá vestindo, pela beleza que você tem, pela alegria, pela sua família, pelos seus amigos. Mesmo assim, não é fácil. Eu brinco comigo. O ego, ele me diz, não vai, fica em casa. Mas eu sempre penso nos meus sonhos. Eles vão se realizar. E o ego fala, será? Eu inspiro pessoas, e sou inspirada por pessoas, mas que vida mais difícil. Ah, se as mulheres soubessem o poder que elas têm nas mãos, eu luto pelas mulheres. Dias difíceis existem. Momentos difíceis existem. Será que é melhor eu ficar em casa? Será que é melhor eu me levantar? Será que é melhor eu morrer? E aí eu vejo como a vida é bela. Como eu tenho muito mais motivos de agradecimento do que motivos pra chorar. Mas ainda assim a vida é difícil. Eu sou fraca. Deus que existe em mim é forte. É ele que me faz prosseguir. É ele que me faz caminhar. Um caminho que eu nem sei se existe. Ai, é difícil. Como você tá se sentindo hoje? Coloque aqui nos comentários. Eu estou me sentindo reflexiva. Ao mesmo tempo que eu tenho tudo, às vezes eu acho que eu não tenho nada. E aí eu vou lá e faço. Eu lembro por que que eu tô aqui. Por quê? Pra quê? Hoje eu tô me sentindo reflexiva. Não é fácil viver sozinha. Não é fácil viver em paz. Mas a gente luta todos os dias. Pra reflexões assim, siga meu Instagram, que é arroba rosasqueletes e rosasqueletesfit. Porque lá eu posto a minha vida real. Eu espero vocês por lá. E amanhã, no próximo vídeo. Tchau. E amanhã, no próximo vídeo.